Boa noite. Dois homens foram presos em flagrante depois de tentarem clonar cartões de crédito em uma agência bancária na ponta da praia em Santos. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava esse tipo de crime na região. A dupla estava agindo nesta agência bancária quando a polícia militar chegou. Os bandidos mexiam em caixas eletrônicos, o que levantou a suspeita da central de monitoramento do banco que acionou a polícia. Chegou uma denúncia para nós via rede de rádio que os indivíduos estavam atuando no banco Itaú da Saldanha da Gama com a Daniel de Carvalho. Nos dirigimos para o local e constatamos lá quatro indivíduos, sendo dois deles que estavam em posse de vários cartões do banco Itaú. Por questões de segurança, o banco não pode ceder as imagens das câmeras de monitoramento, mas há suspeitas de que essa quadrilha vinha agindo há cerca de três meses por várias agências da Baixada Santista. Segundo informações de um funcionário que está com as filmagens do banco, eles já estavam atrás desses dois indivíduos que possivelmente estavam atuando na cidade de Praia Grande, na cidade de Santos e no Guarujá. Com eles, a polícia apreendeu 12 cartões clonados e 300 reais em dinheiro. Rafael Góes de Souza e Marco Antônio Serqueira da Silva foram presos em flagrante. Eles serão encaminhados para o CDP de São Vicente. Um adolescente de 16 anos foi preso ontem à noite na Vila Belmiro, em Santos. Ele era procurado pela justiça porque respondia em liberdade um processo por roubo. Junto com ele, a polícia militar prendeu também uma jovem de 19 anos por tráfico. Com ela, a PM encontrou porções de maconha e mais de 100 reais em dinheiro. Um acidente de trânsito logo pela manhã, num dia chuvoso como hoje, já seria muito ruim. Mas não foi a pior coisa que aconteceu com dois motoristas na altura do Parque Bitaru, da Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente. Enquanto conversavam sobre a batida, eles também foram assaltados. O motorista deste carro vinha de Praia Grande para Santos. Não conseguiu frear a tempo e bateu em outro veículo. Mas o acidente não foi o maior prejuízo. Enquanto tentavam resolver o problema, um homem que passava de bicicleta pelo local anunciou um assalto. A vítima, que não quis se identificar, conta como ele e a outra motorista foram abordados pelo criminoso. Ele estava armado, encostou a arma nas minhas costas e roubou meu relógio, roubou meu dinheiro e meu celular. E roubou a bolsa dela, subiu de bicicleta naturalmente e foi embora. A vítima, que estava na região a trabalho, diz que não imaginava o perigo que corria. Como houve um acidente na hora, a gente fica um pouco envolvido, a gente tentou resolver o mais rápido possível. E a gente não estava nem cinco minutos ali. Ele já estava esperando a oportunidade de alguém parar e viu a gente e aproveitou a oportunidade. Foi isso. Vocês não viram nenhum carro de polícia, nenhuma viatura próxima ao local? Não, não tinha carro de polícia, não tinha viatura, não tinha nada. Cerca de 50 professores de São Vicente fizeram um protesto pacífico ontem na Câmara de Vereadores. Eles foram aprovados em um concurso público realizado em 2012, mas até agora não foram chamados para trabalhar. O grupo de professores se reuniu na porta da Câmara Municipal durante a sessão dos vereadores. Eles seguiram até o plenário e estenderam cartazes para chamar a atenção do Legislativo. A reclamação dos educadores é de que eles foram aprovados em um concurso público homologado em dezembro de 2012 e não foram contratados para preencher vagas existentes. Não tem professor para dar aula no município de São Vicente. Não tem. Essa é a questão. E tem uma lista de concursados esperando. A atual administração não convoca, simplesmente ela ignora o concurso atual. E a gente gostaria muito, a gente sabe que não é por lei, mas que se está essa situação de abrir um processo seletivo, ignorando o nosso concurso em vigência, que esse processo seletivo não abra de forma nenhuma, porque não tem necessidade e tem uma série de profissionais esperando numa lista. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. A briga dos professores é para que isto aconteça e que eles possam ser convocados. Nós falamos com a secretária de educação, com o staff dela, e foi nos passados exatamente a posição que nós já tínhamos. Ainda está em estudo, ela não pode nem confirmar, nem desconfirmar que vai prorrogar o nosso concurso. E também não há nenhuma definição se vai haver ou não um seletivo novo. Eles estão em estudo e pedem que a gente aguarde até muito próximo da data do final do concurso, que seria em torno de dezembro. Então a gente está preocupado com essa indefinição. Vando é um dos 700 professores aguardando a chamada. Na disciplina dele, de educação física, existe um projeto da prefeitura para admitir 100 novos educadores. Mas o grupo não sabe se isso inclui quem já foi aprovado na prova de 2012. É o que nós queremos. Trabalho, trabalhar, ser aproveitado e lutar para que não haja outro concurso. Porque se abrir outro concurso, essas vagas remanescentes, que no edital anterior dizia que as vagas remanescentes, iam ser aproveitadas do mesmo concurso. E nós somos os remanescentes. Remanescentes esses que não vão ser aproveitados caso tenha outro concurso. Os vereadores chamaram uma comissão de professores para discutir a situação fora do plenário. Durante a conversa, representantes da prefeitura entraram em contato com os vereadores e se comprometeram a avaliar o pedido. A administração vai se reunir com os professores na próxima terça-feira. E hoje à tarde, a secretária de Educação de São Vicente falou com a imprensa sobre a situação do ensino nas escolas do município. A secretária de Educação Creuza Calçada disse aos jornalistas que só na segunda quinzena de novembro terá uma definição sobre a prorrogação ou não do concurso, homologado em dezembro de 2012. Nós temos até novembro para estar dando essa resposta. Ontem nós falamos com um grupo de professores interessados que foram até a secretaria para estar sabendo e nós falamos para eles o seguinte, que na segunda quinzena de novembro eles poderiam estar voltando para conversar com a gente lá, que a gente daria a resposta. Segundo a prefeitura, o grande motivo para a falta de professores está no excesso de licença-saúde. No entanto, os afastamentos são por curto período, o que não justifica a contratação de novos educadores. Nós temos um professor para cada quatro, para substituição, os cargos que nós temos estão todos preenchidos, né? Dentro da necessidade, não dentro de cargos criados, mas dentro da necessidade estão preenchidos. A educadora afirmou ainda que os professores que já atuam na rede não estão sobrecarregados pela falta de outros profissionais. O professor, ele é contratado para dar aulas, certo? Agora, se ele, além das aulas, ele tem outras coisas que acarretam. Hoje a vida é uma loucura, não é só o trabalho. Por exemplo, isso acontece com os demais profissionais. Não é? Aí eu tiro licença porque eu não estou aguentando o trabalho? Não temos professores sobrecarregados. Por exemplo, professores que dão mais aulas do que aquilo que ele necessita. Há pouco mais de uma semana, um acidente com um menino de 11 anos em um zoológico do Paraná chamou a atenção para um assunto muito importante. A segurança em parques, como o orquidário e o vôtoruá em São Vicente, deve ser responsabilidade da administração e também dos pais e familiares da criança. É comum a reação de surpresa das crianças ao visitar parques com animais que não estão no dia a dia delas, principalmente quando esses bichos estão soltos e podem chegar pertinho. Os leão, tataruga, muito legal. Quero ver a cutia. E você gosta daqui? Ah, é legal o hipopótamo, ver ele comendo. É legal. O hipopótamo é um animal que pode pesar até 3 toneladas. Ele se alimenta de vegetais, o que aparentemente não causaria perigo a ninguém. Mas a realidade é bem diferente. Muitos animais selvagens podem parecer inofensivos dentro da sua área de proteção, mas qualquer ação estranha pode ser entendida como uma ameaça. Para que todos os visitantes possam ter um passeio tranquilo, esses parques contam com diversos itens de segurança. Os recintos são antelados, então não tem acesso ao animal porque a mão não passa, nem do animal e nem também do visitante. Uma criança que seja, ela vai estar segura, porque ela não consegue alcançar o animal. Mas com relação às crianças, antes de tudo, a principal orientação é a atenção dos próprios responsáveis. É, às vezes ela quer chegar perto de animais, mas a gente evita, né? Evita, vai ensinando elas que animal é uma coisa e criança, gente é outra. Murilo, que é estagiário de biologia no Parque do Voturuá, em São Vicente, conta como é difícil orientar os responsáveis. Papais, mamães, titias, muitas vezes não entendem o perigo. Em todo lugar sempre vai ter aqueles que gostam de pular o afastamento para tirar uma foto mais perto, dar alguma coisinha porque acha bonitinho ver o bichinho comendo. Sempre tem, né? Essas coisas a gente, quando a gente vê, a gente chama atenção, pede para sair, para voltar para trás do afastamento, parar de alimentar, explica o mal que faz para o bicho. Alguns aceitam bem, alguns não gostam muito, vão embora, né? Mas, de certa forma, é importante estar em cima, porque alguns realmente não respeitam. E as orientações não ficam apenas para os animais de grande porte. Também é preciso cuidados especiais com os que normalmente causam menos medo. Se for uma ave, se for um mamífero, um réptil, tudo tem que ter uma distância de um metro e meio, no mínimo, ou então uma barreira física que não permita esse contato. É, a prevenção é mais, assim, não chegar perto, ficar sempre de olho, não dar comida, e aproveitar o passeio com segurança, né? Hoje, 8 de agosto, é o dia do Mesa Tenista. Santos é uma das poucas cidades que celebram oficialmente a modalidade, por conta da tradição nesse esporte. O barulho da bolinha na mesa foi o que originou o nome ping-pong. Mas não confunda, ping-pong é considerado um hobby. Tênis de mesa, sim, é coisa séria, de atleta, de quem investe na modalidade e participa de competições. Foi assim com o seu Arnaldo, quando ele tinha apenas 12 anos, mas já se passaram 72. Chegando aos 8.5, ele ainda participa de torneios. Isso é minha vida, tá? Eu tive um senhor que trouxe o filho aqui essa semana passada, e a gente estava conversando a respeito, o menino tinha 10 anos, eu comecei a ensinar o garoto a fazer, se movimentar, se colocar na mesa, tudo. E aí, conversando com ele, ele me perguntou, cuidado de soltar, eu estou assim, assim, assim. Olha, não pare, porque se você parar, você morre. O tênis de mesa é democrático, tem espaço para todo mundo. No momento da competição, eles são divididos por categorias. Mas nesta academia, quem é experiente faz dupla com crianças, que ainda estão começando. É o caso do Gabriel. Ele está na academia há oito meses. Não é muito tempo, mas está cheio de sonhos. Eu gosto, porque eu quero treinar, e um dia eu quero chegar lá, na seleção, e eu gosto muito. Os treinos são realizados de acordo com o nível técnico de cada atleta. E sabe qual é a modalidade que mais tem atletas federados no mundo? Pois é, em Santos, são quase 300 participando ativamente de competições. Santos, desde a nossa época de jovem, sempre foi tradicional. E nós sempre fomos uma pedra no sapato do pessoal de São Paulo. Inclusive, o pessoal de São Paulo não entende como é que Santos respira tênis de mesa, uma cidade praiana. Santos já revelou vários talentos no tênis de mesa. Lígia Silva é um dos destaques da cidade. Em abril, ela se tornou tricampeã latino-americana e é uma das esperanças para as próximas Olimpíadas. A tradição da cidade é tanta que foi criado o Dia do Mesa Tenista. Este será o primeiro ano da comemoração. Lá para ser comemorado o ano passado, no dia 8 de agosto de 2013, por ocasião da etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, que foi realizado na Arena Santos. Mas, por problemas de assinatura, de atraso nas comissões, não foi possível realizar no ano passado. Então, ficou para ser realizado nesse ano. A partir de 2014, ficou o dia 8, que ficou oficial mesmo, que estava no projeto. O Márcio e o Afonso, depois de quase 50 anos no tênis de mesa e muita rivalidade, aproveitaram a nossa reportagem para relembrar os tempos em que eles brigavam nas mesas. Hoje é tudo amistosamente. Hoje está tudo beleza. Na nossa época, o bicho pegava. Era pau a pau naquela época. Era bem disputado esse torneio. O torneio ganhava o Afonso, o torneio ganhava eu. Hoje a gente joga, tira uma partida aqui, depois a gente vai comer uma pizza. No estado, além de Santos, apenas Piracicaba tem um dia oficial do mês da tenista. Futebol. Domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Santos enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro, às quatro da tarde. Já regularizado na CBF, Robinho deve fazer sua reestreia. Gabriel vai defender a seleção sub-20 e está fora dos próximos quatro jogos. O Peixe está em sexto lugar com 20 pontos. A equipe da capital ocupa a quarta posição com 24. Ainda falando em Santos e Corinthians, cerca de 370 policiais militares vão fazer a segurança no Clássico. Os portões serão abertos à uma e meia da tarde. A torcida do Corinthians vai entrar pelo portão 21, na rua José de Alencar. Já os torcedores do Santos entram pelos portões 22, 25 e 26. A PM proíbe a entrada com latas de bebidas, bandeiras com mastros e até guarda-chuvas. Um atleta de 11 anos de São Vicente foi campeão mundial de Stand Up Paddle Race. Ele venceu três provas da categoria. A competição foi realizada nos Estados Unidos. Neste final de semana, ele vai para a Bahia defender o bicampeonato brasileiro. Foi graças à habilidade e rapidez que Guilherme trouxe para o Brasil o Campeonato Mundial de Stand Up Paddle Race. Esta categoria pode ser considerada como uma prova de corrida na água. Ganha quem remar mais rápido. Nisto, o garoto de 11 anos de São Vicente é craque. Com técnica, ele deixou para trás 30 garotos da competição, realizada na Flórida, nos Estados Unidos. O jovem atleta venceu as três provas que disputou. O que o Stand Up representa hoje para você, na tua vida? Ah, representa lazer, tudo para mim. Stand Up para mim é tudo. Adoro Stand Up. O mar da Praia dos Milionários em São Vicente é como uma casa para Guilherme. É aqui que ele treina praticamente todos os dias. A inspiração de Guilherme vem do pai, seu Rogério. Ele já competia na modalidade e resolveu levar o filho para participar também. Bastante incentivo da minha parte. Isso sim, eu costumo sempre fazer, proporcionar para ele bons equipamentos, para que ele tenha uma boa performance nas competições. e sempre procurando não deixar o lado criança dele. Ele sempre tem tempo para fazer tudo, para treinar, para se divertir. Neste final de semana, ele tem mais um compromisso. Vai brigar em Costa do Sauip, na Bahia, pelo tricampeonato brasileiro. Tenho muita responsabilidade em cima de mim, por causa que ganhei lá, se representou lá, tem que representar aqui também, fazer a mesma prova que você fez lá e focar no esporte, no treino e no estudo também. Minha expectativa é que ele se mantenha líder do ranking, que ele consiga ganhar mais uma etapa, entendeu? E que consiga também um bom resultado na prova dos 6 quilômetros, que é uma prova que ele faz dentro do circuito, que ele compete contra os adultos. Hoje ele ficou, a última prova ele teve em quarto lugar, entendeu? Ele manteve uma boa média, numa prova que tinham mais de 30 adultos participando. O futuro de Guilherme é promissor, mas se não der certo no stand-up, ele mesmo já encontrou uma alternativa, sem fugir de esporte. Também faço judô, roxa laranja, e se um der certo, eu vou para o outro, e a vida continua, eu nunca vou parar de fazer esse esporte, e vamos seguir em frente, né? Os Jogos da Unisanta chegam à sua 31ª edição. Este ano, universitários de 48 faculdades participam da competição que já revelou atletas olímpicos. Conheça agora um pouco da trajetória desse evento. Era uma vez... Nós elaborávamos o evento de uma forma interna, primeiro envolvendo apenas os cursos e as faculdades aqui do Campo Santa Cecília. Depois nós decidimos passar a convidar algumas faculdades para participarem do evento. O evento até então era os Jogos da Suzã, que eram os Jogos Universitários envolvendo a Sociedade Universitária de Santos, que eram os cursos envolvendo-os aqui do Santa Cecília. Em 1997, com o desmembramento da Uniceb em Unisanta e Unimes, os Jogos passaram a ter a terceira e última nomenclatura, Jogos da Unisanta. Nós mudamos o nome porque a Unisanta é um nome muito forte, não só nos cursos, nas faculdades nossas aqui da Universidade, e também como nos esportes. Então, já que nós passamos a realizar esses jogos, nada como usar o nome Jogos Universitários da Unisanta. Doutor Marcelo Teixeira começou sua trajetória nos Jogos como organizador, mas o que pouca gente sabe é que ele participou também como atleta. No meu último ano de Direito, eu decidi, depois de muito, dizer, não, participa, vamos lá, ajuda o time e tal. E, neste ano, nós criamos uma modalidade diferente, que foi o futebol de campo, que era disputado lá no, então, centro de treinamento Chico Guimarães, ao lado da Santa Casa, que é o atual centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Nós fomos até a decisão do título do futebol de campo, contra a engenharia, exatamente uma das faculdades aqui do campo Santa Cecília. E nós conseguimos levar o jogo, no tempo normal, empatado 1x1, levamos para a prorrogação, empatado em 0x0, e fomos para os pênaltis. Incrível, não é? Nos pênaltis, sobrou para quem bateu um dos pênaltis? Marcelo Teixeira. O que fez o Marcelo Teixeira na hora? Imaginei, vou dar uma bomba, essa bola vai entrar com o goleiro e tudo. O que aconteceu? A bola bateu no travessão e saiu, e perdemos o jogo, perdemos o título para a engenharia, diante de um dos pênaltis que eu bati e que não entrou. Daniela Zangrando, atleta olímpica do judô, também participou do evento. Ela já foi repórter e jurada. Além disso, competiu em duas modalidades. Quando fazia direito, fui vice-campeã pelo futsal feminino, perdemos da enfermagem da Unisantos, foi um jogo super disputado. Como judoca, fui bicampeã dos Jogos da Unisanta, inclusive em 2004, no ano da Olimpíada, estava no primeiro ano de jornalismo. A medalha que a atleta aguarda já está um pouco danificada. Porém, outras novas virão por aí. Não com Daniela, mas provavelmente com a filha. Quando ela estiver cursando a universidade, sem dúvida, eu vou ser o maior incentivador. Eu espero que um dia eu venha aqui torcer por ela. A história vem sendo escrita há 31 anos, mas a cada edição, algo novo se inicia. E a expectativa é que esse projeto não tenha fim. Chegou a hora de se programar para o fim de semana. Confira a Agenda Cultural com Ione Furukawa. Diversão garantida para todas as idades. Tem um pouco de tudo. Confira as dicas que preparamos e faça a sua escolha. Agnaldo Raiol e Alexandre Ares vão se apresentar daqui a pouco no Coliseu. Com o repertório romântico, os artistas cantam o álbum Mil Amores. O show começa às 9h30 e os ingressos custam de 60 a 80 reais. O turma do pagode também está na região. O show é amanhã, às 11h da noite, na Fantástica Chopperia, em São Vicente. A bruxinha é a atração para os pequenos. A companhia Trux traz personagens dos quadrinhos da autora Eva Furnari, que se apresentarão no domingo, às 5h30 da tarde, no Sesc Santos. O espetáculo mistura encanto e realidade, utilizando as técnicas de manipulação de bonecos. Tudo para animar a criançada. A entrada também é de graça. Meia noite! A hora do bruxo! A hora de pegar a mara no aeroporto! Vestido para casar. É uma comédia que promete tirar o fôlego. Fernando, no dia de seu casamento, se envolve em uma grande confusão com outra mulher. O longa é brasileiro. E tem no elenco Leandro Rassum, Fernanda Rodrigues e André Matos. Não vai perder, né? Você tem que ir embora. Meu sogro está chegando. O casamento está acabado. Fernão sumiu. Já estava difícil explicar uma mulher de calcício. Agora duas está complicado. Eu posso explicar. Gostou? Já anotou tudo? Qualquer dúvida no Santa Portal, você encontra todas as dicas que vão garantir a sua diversão. É só se programar e curtir. Um bom final de semana para você e até sexta-feira que vem. Aqui e no mesmo horário. Até lá. Tchau. A edição de hoje fica por aqui. A partir de segunda-feira, por conta das transmissões dos Jogos da Unisanta e do horário eleitoral gratuito, o Caderno Regional vai começar mais cedo, às 7 da noite. Um excelente fim de semana e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri